Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui maquiada pra limpar a casa. Pra fazer o almoço, pra organizar a casa. A barriguinha. Eu tava trocando o lençol da cama aqui do quarto. E esse quarto aqui a gente mora de aluguel, né? O quarto é do dia. A gente dividiu o quarto com o guarda-roupa. Parei de rosa. Então eu vou colocar o lençol que tá ali no chão. Não, mas dá pra ver. Então agora eu vou trocar o lençol da cama. Depois eu vou terminar o almoço. Hoje é segunda-feira. E o Alves provavelmente volta a trabalhar amanhã. Amanhã não, dia 2. Vai colocar a roupa. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Vem dançar. Vamos dançar, filha. Adoramos. Riqui. Ai. O quarto do Liam tá uma zona tão grande. Olha isso. Ceralda de pano toda jogada aqui. Um monte de brinquedos. E eu não tenho uma xuxinha pra prender esse cabelo. Porque o cabelo tava curtinho, cresceu. Dá um beijo. Ai, meu braço. Você tá com tosse? Ai, fraldinha de pão. Isso, porque é gigante. Tá cheio de xixi, é outra, né? Acabei de colocar. Tá cheio de xixi. Ela vai absorvendo descarcado. Porque o primeiro xixi que ele faz de manhã é o maior, né? Não, não faz isso. Fala tchau, tchau. 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 Ai, vocês vão na louça. Ai, eu fiz leite de inhame. Vou botar numa frentinha. Acabei de descascar uma manha. E eu vou bater ela com leite. Vamos ver aqui o que tem na minha geladeira. Tá vergonha. Ali tá o leite de inhame, que eu fechei pra mim o negócio. Aqui tem o feijão que eu cozinhei hoje. Ali tem o molho de pimenta. Aqui tem o maçalada pra mim, né? Gente, aqui tem o restante do milhão. Meu Deus, eu não tava gravando. Tô aqui filmando sem gravar. Tô aqui filmando sem gravar. Oi, pessoal. Eu comecei a gravar o vlog cedo. E agora já é, acho que quase 5 da tarde. E mostrei pra vocês um pouquinho da nossa arrumação. E agora como ficou. Meu esposo fez uma faxina no quarto. Pra tirar o meu guarda-roupa. Essa limpeza mais pesada. E foi isso hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar. De curtir. Se você quiser, né? Se você gostou. E se inscrever no canal. Caso você goste desse tipo de conteúdo. E assinar os sininhos das notificações. Tá bom? Tchau, tchau.